Olá, tudo bem com você? Quero te convidar para assistir este vídeo mostrando como eu fiz alguns cogumelos para decorar o jardim. Desde já quero agradecer e pedir o grande favor para se inscrever no meu canal. Existem várias formas de fazer cogumelo. Este maior eu usei uma vazia plástica como molde e enchi de concreto. Usei garrafa pet para ser a base. Este aqui eu fiz o molde na própria areia e usei garrafa pet também. Você pode fazer vários buracos no quintal da sua casa, esculpir todos direitinho, encher de massa e colocar garrafas cortadas e encher. Você terá vários cogumelos em pouco tempo. Quero agradecer mais uma vez. Aqui são só umas explicações, mas a gente vai seguir o vídeo completo. Um grandíssimo abraço. Para fazer este cogumelo, eu usei esta vazia amarela para fazer esta parte do chapeuzinho e uma garrafa pet para ser o caule. Aí eu encho, coloco primeiro um plástico para não perder a vazia. Se tiver uma vazia que não tem tanta precisão e não quiser colocar o plástico, é só para assar vaselina, o óleo queimado, alguma coisa assim. Depois coloco a massa. E a garrafa pet eu corto em cima e embaixo. Depois centralizo ela na vazia e encho de massa. Misturei a areia com cimento. Então fiz a massa assim. É uma massa forte, uma medida de areia ou de cimento. Um mingau. Fica muito boa. Já fiz vasos de plantas assim. Até hoje estão bem resistentes. Já fiz vaso para fazer base para a escultura maior. Também ficou muito boa. Despejo a massa dentro da vazia. Então eu coloquei a garrafa bem centralizada dentro da vazia com a massa. E venho com a outra massa que eu fiz um pouquinho mais dura. Vou colocando ali dentro. Eu faço assim um pouco mais dura para a garrafa ir pesando e as bordas lá de baixo ficar bem justas no fundo. Cai sempre um pouco de massa por cima da vazia, transborda um pouco. Mas é normal. Devido ao peso da garrafa pet, aí a massa sobe. Por ser justamente mole. Após ter feito isso aí, dá uma nivela. Agora eu fiz a massa de encher a garrafinha. Uma por uma também, mas essa já foi um pouco mais dura. Polvi um pouco de nata de cimento para dar uma puxadinha e a garrafa ficar centralizada. O certo seria passar na peneira para tirar os carocinhos. Mas eu estava na correria. No dia seguinte, quando estava recente seco, eu cortei a garrafa com a faca. Poderia ser tesoura ou outra ferramenta. E comecei a puxar. Puxei a garrafa e saiu tranquilamente. Fiz um creme de nata de cimento com água. Só isso mesmo, para dar o acabamento. Para tirar as imperfeições. Mas também tem outra opção. Pode fazer outra massa. Uma por uma bem forte. E dá a segunda mão, caso queira. Fica mais resistente ainda. Lixei os três cogumelos. Lixei bastante as bordas. Usei essa lixa fina de parede. Mas pode usar também lixa de ferro. Porque o cimento é grosso. Antes da pintura desejada, eu dei um fundo de branco. Com tinta, piso, branco, neve. Usei essa marca Lux. Geralmente eu uso outra marca. Mas a tinta tinha terminada. E eu estava com esse balde que eu comprei há uns tempos. E usei ela. Após eu ter pintado ele de branco. Expirei secar. Depois pintei o caule de verde. Do jeito que a dona deles preferiu. A tinta pisa com o pigmento verde. Um pouco de tinta verde. Então pintei a parte que simboliza o caule de verde. Não me preocupei muito por ter borrado. Porque ainda ia passar outra tinta por cima desse lugar que borrou. É só pintar o chapeuzinho de vermelho. Eu chamo de chapeuzinho. Aí pintei a parte de vermelho e agora espera secar e fazer as bolinhas brancas. Em cima do vermelho. No fundo do pincel eu toco aqui na tinta branca. Apoio aqui o dedo. Venho aqui e dou um toquinho. E assim vou fazendo em todas. Para finalizar o serviço. Eu usei resina acrílica base de solvente para dar brilho e proteção. Dura e dar brilho e impermeabiliza a superfície. Coloquei um pouquinho num recipiente menor. E com o auxílio do pincel eu passo em todas as peças. É uma resina muito boa. Dá um brilho muito legal. Geralmente eu passo três ademãos de quatro em quatro horas. Para criar três películas resistentes. E esconder bastante a tinta e o cimento. Fica muito bom.